E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Edu Pompa e mais um vídeo, mas hoje eu não vou estar falando de regras. Hoje eu vou estar aqui no quadro Cubo dos Astro Minis e hoje eu vou falar desse joguinho aqui, Cytoses. Cytoses. O Cytoses é um jogo que não tem no Brasil, ele é um Kickstarter. Eu participei desse Kickstarter. Essa edição, se vocês olharem aqui, é a edição de colecionador, vocês vão ver que tem um efeito na capa ali. Essa aqui é a edição de colecionador, que está aqui. Ela vem numerada, a minha, no caso, é a 2530 de 5600. Vocês podem ver ali. E edição de colecionador. Uma capa muito bacana, né? Então vamos lá, vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui, né? É um Work Placement, a locação de trabalhadores, né? A caixa é um material muito bom, muito forte. Ela tem uma textura, uma gramatura diferente nela aqui, bem legal. Primeira coisa que nós temos aqui, esse aqui é o... Na verdade, o nome disso aqui é a Ciência por Trás do Jogo, né? Que é um livro que explica toda a ciência que está por trás desse jogo aí, né? Por quê? Porque o jogo, obviamente, ele trata de muita biologia porque o tabuleiro dele é uma célula. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar em cima dos recursos que tu pode coletar na célula ali para ir fazendo os objetivos. Aqui nós temos um manual. Ele é um manual grossinho, mas ele está com uma gramatura alta e ele tem bastante ilustração também. Então, vocês vão ver aqui que ele explica muito bem o jogo, né? Ele tem bastante ilustração aqui, né? Não é algo muito extenso, na verdade. Além disso, aqui no fim do manual, ele já vem também com a expansão. A expansão do vírus, o vírus expansion, né? E aí também, aí nessa expansão vão entrar alguns dados e outros, os cartãozinhos e algumas cartas essas que são as cartas de ataque de vírus. Tá? Então tem aqui o manual. Esse aqui é o pushboard, né? Que vem com alguns componentes. Esse aqui, muito legal. Que esse aqui, na verdade, é o quê? Esse aqui é o token de primeiro jogador. Olha só, vou botar bem perto aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Ele é uma célula, né? Ele imita uma célula aqui. Esse aqui é o primeiro jogador. Aqui vai dar para ver, ó. A gramatura dos componentes do jogo é muito boa. Olha ali. A espessura, né? Então, nós temos aqui o token de primeiro jogador. Aqui nós temos também... Temos as ATPs, que são esses aqui. A mesma gramatura, né? Uma arte muito bacana. E esses aqui são os disquinhos de transporte celular depois. Que você vai... Em alguns momentos tem que colocar os recursos aqui e fazer um transporte através das membranas da célula. Espero não estar falando nada errado, né? Pessoal, pessoal que é da biologia e não me xinga. E isso aqui é o tabuleiro. Que eu acho que é a parte mais bonita. Vou deixar esse aqui um pouquinho de lado. Que é a parte mais bonita do jogo. Que o tabuleiro é uma célula. Olha só que legal. Olha aqui. Vou botar aqui para vocês que conseguem enxergar melhor. É o núcleo da célula, né? Aí tu vai coletar os componentes aqui. RNA, proteína, lipídio, carboidrato, SATP. A minha versão, eles não são cubinhos. Já vamos ver que eles são... Tem uns formatinhos personalizados. E aqui são as cartas, né? Que a gente vai poder coletar depois. E ali os espaços para alocar os trabalhadores, né? Dependendo do espaço, tu vai ganhar uma quantidade de recursos diferente. Os discos, fazer os transportes aqui. Para completar os objetivos que são as cartas. Também uma gramatura muito bacana, esse aqui. Talvez eu vou ver melhor. Excelente a qualidade desse material aqui. Esse tabuleiro. Vamos ver o que mais vem aqui. Olha aqui. Aqui são os componentes. Vou mostrar um a um. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui que são os carboidratos, as proteínas. Miniproteína, carboidrato. Esse aqui é o RNA. Esse pretinho é o RNA. E aqui nós temos os lipídios. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar essa minha mão aqui. Olha só, que bacana. Olha aí, ó. Esse aqui são os componentes, né? Cada um deles personalizado, não são cubinhos. Porque a versão não colecionadora, eles vêm como cubinhos coloridos, né? Preto, vermelho, verde e amarelo. Tá? Muito legal esses componentes aqui, né? Já vou deixar aqui para mostrar os outros componentes para vocês. Né? Mostrar aqui os marcadores. O que são os trabalhadores. Ó. Esse aqui são os marcadores de pontuação. Cada um na cor do jogador. Os trabalhadores são esses frasquinhos aqui, ó. Muito bem acabados. O que mais nós temos aqui? Aqui nós temos os cubinhos de madeira, tá? Esse aqui são para expansão, tá? Tu usa eles na expansão. A expansão tu vai colocar o quê? Tu vai colocar esses tabuleirinhos extras também. Que é a expansão do vírus, né? Também uma gramatura muito boa. São cinco. Jogo até cinco jogadores. Aqui nós temos os mais trabalhadores, né? Que são mais frasquinhos. Aqui também. Esse aqui cinza, que ele é mais grosso. Ele é um marcador neutro. Pode pegar como ação extra, tá? Algumas vezes. Aqui nós temos o dado. Do jogo. Para a expansão também. É um dado bem bonito, ó. Ele não é uma cor sólida. Se vocês forem ver. Ele tem símbolo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Ó. Esse aqui, ó. Ele tem símbolo de O6. E ele não é uma cor sólida. É um dado muito bonito também, né? Esse aqui é o dado do jogo. Muito bem. O que falta aqui? Os dados foram. Aí nós temos as cartas. Tá? Ó. Não sei se vai dar para ver aí. Mas essas aqui são as proteínas, né? Te dão algumas... Alguns são objetivos. Tem que completar e vão te dar a vida, que é a pontuação, né? O verso da carta também é uma célula, né? Muito bacana. Algumas cartas, essas todas são assim, né? O verso são células, né? E aí a gente tem vários tipos, né? Desintoxicação de O6. Também. São objetivos que a gente vai completando e vai ganhando pontuação. Tá? Então essas aqui são as cartas também, um material muito bom. Além dessas cartas, nós temos essas outras cartas aqui, né? Algumas são as cartas de evento, que tu vira toda a rodada e aí vai mudar alguma coisa no jogo. Tá? É, então... Essas aqui são objetivos, na verdade, não são de eventos. As cartas de evento... Onde é que estão as cartas de evento? Aqui, essa aqui é uma carta de evento, né? E aí ela vai mudar alguma coisa no jogo durante aquela rodada. Além disso, aqui nós temos as cartas da expansão. Onde é que estão as cartas da expansão? Eu quero mostrar pra vocês... Deixa eu ver, deve estar aqui. Está aqui. Que é a expansão, né? Que é o Pyrus Attack. No caso, esse aqui é o Ebola, né? E ele vai fazer alguma coisa diferente no jogo. Ó aqui, ó. O Influenza. Tá ali também. São uns componentes muito bacanas do jogo. Muito bem. O legal desse jogo também, que eu quero mostrar aqui, é o seguinte. Quem participou do Kickstarter, tinha direito ao Print and Play do jogo, né? Deixa eu botar essas coisas aqui pra abrir espaço. Vou botar tudo aqui. Depois eu ajeito. Tá? Vou botar esse aqui pro lado. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu e o Edu Reis fizemos, né? Eu participei do Kickstarter, ganhei o Print and Play. E aí vem todos os arquivos pra te fazer um Print and Play do jogo. No caso, esse aqui é o tabuleiro, ó. Eu que fiz. O Print and Play vem em quatro folhas a quatro. Né? Aí eu imprimi em casa mesmo, recortei as folhas e colei em cima desse papel aqui, que é um pouco mais grosso que um... Que um... Que um papel Paraná, né? Repara, fica bem bacana, né? Essa mancha aqui fui eu na hora de colar. Eu passei a cola aqui e acabou manchando. Mas não é da impressão. Tá? Então, um tabuleirinho, ó. Aí eu cortei ele no estilete, eu passei mais leve em alguns lugares pra ele poder ficar, assim, em peça única. E também nós fizemos alguns componentes. Vou mostrar pra vocês aqui. As versões que estão comigo. Tem umas versões que estão com o Edu. Aí eu vou pedir pra ele botar lá no... Na página do Face a foto dos dele. Ó. Então nós temos aqui, o que nós temos? Esse aqui é o marcador de ponto. Que é um cilindro. Esse aqui é o ATP que eu modifiquei. Eu fiz só um simbolozinho. O Edu fez de outro jeito. Ficou mais legal do Edu. Tá? E aqui nós temos o RNA, o lipídio, o proteína e o carboidrato. São esses quatro aqui, ó. Deixa eu tirar esses outros que eu já mostrei aqui. Ó. Esse aqui são os quatro componentes daquele do jogo. De uma forma diferente. E aqui os trabalhadorzinhos, né? Que são os flexquinhos também. Falta pintar, obviamente, né, pessoal? A gente... O Edu fez o desenho no software. E eu fui lá e cortei na impressora a laser de MDF. Tá? Então tá, pessoal. Esse aí é o Citoses. Vamos ver se em breve aqui a gente consegue fazer um vídeo mostrando as regras dele, né? Tá aqui o Citoses. Parece um jogo muito legal. A ideia do Printing Play é usar ele lá no Instituto Cagulizado com o professor de biologia. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.